Galera, estamos aqui na Gruta dos Palhares, olha que legal, cai uma água lá de cima das pedras, olha que entrada maravilhosa, a gente fica pequenininho aqui, olha o povo lá, então a gente fica pequeno, perto da grandiosidade da natureza. Então, só pela entrada desse primeiro salão, a gente já tem a noção dos próximos salões que nós temos aqui dentro dessa gruta. Então, aqui é tudo muito bem cuidado, aquele senhor ali, ele ajuda a tomar conta. Como é que é o nome do senhor? Leônidas, aí ó, esse é o senhor Leônidas, é um dos guardiões aqui da gruta, ele ajuda a tomar conta. Ele e várias outras pessoas trabalham para manter essa grama limpa, para manter tudo arrumado para as visitas que são constantes aqui na Gruta dos Palhares, certo galera? Então, nós vamos entrar na gruta até o ponto que nos é permitido, porque os salões, eles são muito grandes, são 14 salões já visitados, então nós não podemos ir para todo lugar. Vamos embora! E a gente pode ir para nadar aí? Olha que legal galera! Muito legal! Isso é a Serra da Canastra, galera! Isso é Sacramento, é mais uma... Uma atração turística aqui da nossa região. Olha aí que legal! Olha! Muito legal! A sensação de estar aqui, num lugar tão grande, né? Que você fica assim, muito insignificante para essa natureza, né cara? E a gente pode ir para mudar para a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.